Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tá porra Me deu unha Gostado Fui olhar a morte Ficou, velho? Tem certeza disso Fui soltar as duas mãos? Fui, mano, porque eu tirei as duas mãos Passou demais Nossa, que cansado Fui na voltante Fui assim também Fui pesado que agora não Mas não é pra nada não, tá? Agora assim salvou, tá? Não, não salvou nada Tchau 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 Changes Trил meu dedo E Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Machucou? Machucou um pouquinho. Aria, velho. Machucou? Não sei. Isso aí é barro. Pega. 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 É ruim! Vamos! Todo mundo é conhecido seu aqui? A gente faz aula comigo. Ai, está doendo esse braço. Ele está descendo de um cabal agora. Está no punho? É, um pouquinho aqui. Não, mas eu acho que não fez nada, porque eu mais caí. Olha, olha aí. Aí ele dói aqui? Não, dói mais aqui, mas só que... Do lado, onde bateu? Vira o outro lado aqui. É, não bateu nem nada. E aí, olha aí. Opa, não bateu! Opa, não bateu! Bosta! Tá bom, João? Calma, 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 não se mexe, não se mexe Tá bom, liga a mão de lá Puta merda, mano Ajuda a levantar, senão vai varar tudo o óleo aqui Puta Oh, shit Sit down, bro You need an ambulance, bro? No, nothing You want me? Okay, let's get on the page and get somebody out here Just lay down, dude Na perna trocada Fila da puta Me fuji . 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 The way you're going over there? Yeah, just turn the road please! . A CIDADE NO BRASIL NICE! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL